Fala meu povo, beleza? Olha eu aqui de novo, né? Esse vídeo aqui só vai ser um papo aí, um desabafo e passando um pouco da minha experiência pra vocês aí, né? Até porque essa aqui é a minha rede social, né? E eu tenho, assim, ela como... Transmitir a minha opinião, né? Passar a minha experiência, bater um papo aí com vocês, né? Que eu acho agradável passar informação e ter um feedback, né? Que eu tenho um retorno muito bom aí e desde já eu agradeço, né? Um retorno muito bom no Instagram, né? Lá no direct, nas fotos que eu posto, as mensagens positivas embaixo. É show de bola isso. Vocês não sabem o quanto eu me sinto feliz quando eu vejo isso. E os comentários positivos aqui abaixo e também nos vídeos do YouTube, né? Então, esse vídeo aqui é mais um desabafo. Talvez sirva para você aí, né? Que esteja na mesma situação que eu. Vocês sabem que eu sou servidor público, mas também sou concurseiro, né? Eu fui aprovado aí na PM, né? Da Bahia. Foi aprovado aí na Polícia Civil aqui da Bahia, né? Assumiu os dois concursos aí. Foi aprovado na UAB, isso tudo estudando em casa, né? E a gente vai amadurecendo com o tempo, né? Quando eu comecei a estudar para concurso, tinha pouca coisa no YouTube que falava sobre isso, né? Que dava dicas, assim, tal. E a gente apanha muito. Eu, por exemplo, apanhei muito, né? Nessa área de concurso público. Hoje em dia, não. Hoje em dia está até mais fácil. Você vê aí depoimento de muita gente aqui no YouTube, né? Eu sou um exemplo aí. E como esse vídeo aqui é mais descontraído, né? Apenas um papo aí com vocês, né? Um desabafo. Eu vou falar para vocês aqui. Eu faço, eu hoje faço concurso aí, né? Eu estudo para carreira jurídica. Não é carreira policial, né? E faço muito concurso para delegado. Quem me acompanha aí no YouTube sabe disso, né? E quando eu comecei, tem pouco tempo que eu estudo para carreira jurídica, né? Não tem muito tempo, não. Eu sei que vai levar um tempo ainda até que eu consiga o êxito, né? Porque uma coisa é eu estudar para esses concursos aí menores, né? Tipo PM, por exemplo. E outra coisa é você estudar e fazer concursos aí como delegado e por aí vai, né? Da carreira jurídica. A prova é muito mais difícil, né? Para você ter uma ideia, cai muita teoria. Então, é mais complicado. E qual é o meu desabafo aqui, né? Quando eu comecei a fazer esses concursos aí de delegado, a minha nota, né? As provas eram lá embaixo. Para você ter uma ideia, aí era 30%, né? Principalmente questões aí de múltipla escolha. Que é de A a E, né? Para você escolher aí entre A, B, C, D e E. Porque na minha visão, assim, para você ter entre cinco alternativas, você conseguir acertar uma, você tem que saber. Você tem que saber. E quando o concurso é um concurso difícil, igual o delegado, por exemplo, que cai muita teoria, meu irmão. Não é brincadeira não, viu? Não fica pensando aí que é só um conteúdo de uma pochila você vai fazer para delegado e você vai passar. É muito mais além, cai muita jurisprudência para você ter uma ideia. E eu fiz uma coisa, né? E observei o meu desempenho depois que eu fiz essa coisa e realmente melhorou, né? Que coisa foi essa? Uma coisa que eu não fazia antes, que era revisar. Por incrível que pareça, eu não revisava, né? Eu apenas estudava aí e não revisava, né? Até questões aí, respondia poucas questões. Nunca fui de responder muitas questões. E respondia muito pouca aí. E eu comecei a adotar isso agora. Revisar e responder questões. Ainda me falta responder mais questões, né? Não estou tendo tanta disciplina assim na resolução de questões. E eu sei que é muito importante. Mas uma coisa importante mesmo, eu vou falar para vocês agora. É revisar o conteúdo, né? Vocês não sabem o quanto me ajudou, o quanto me fez evoluir, né? Meu desempenho deu uma melhorada, para você ter uma ideia. Nessas duas últimas provas de delegado que eu fiz agora, eu consegui aí, né? Lógico que não é uma nota aí suficiente para passar. Mas eu consegui atingir aí 50%, mais de 50%, né? Tem concurso aí de delegado aí que você consegue passar com 70%, 65%. Então, se hoje, por exemplo, eu estou atingindo aí 58%, né? Da prova 60%, falta pouco, né? Se tiver um desempenho melhor, né? Já que eu comecei, não tem muito tempo que eu comecei a estudar para essa área, né? Para carreira jurídica específico aí, com ênfase em delegado. Então, tudo é possível, né? Então, quando você vê o seu desempenho melhorando assim, né? Você ultrapassando a barreira aí dos 50% nas provas, é muito gratificante, né? E uma coisa que me ajudou a ultrapassar essa barreira dos 50% aí foi a revisão, né? Então, faça revisão, né? Faça revisão. Eu estudo por videoaula, é mais demorada, né? Eu concordo. Ah, Luciano, videoaula é mais lenta. Realmente, é mais lenta. Mas o que eu faço? Eu anoto tudo no caderno, mais resumido, logicamente, né? Tem professor de videoaula que já dá mastigado o que você deve anotar no caderno, né? Ele fala o que você tem que anotar no caderno. Então, eu anoto no caderno e depois reviso, né? E quando eu reviso, poxa, parece que fica mesmo gravado na mente. Porque você já lembra da videoaula, aí já vem a revisão, né? Aí depois que você termina o conteúdo, você já vai revisar de novo aquele mesmo conteúdo. Então, a revisão ajuda muito, né? Vai aqui uma dica para você aí que tem, está me ajudando, né? Eu dei uma melhorada nos concursos aí que eu estou fazendo. Como eu estou falando para você, né? Concurso aí para carreira jurídica é mais difícil, né? Mais exigido, mais puxado aí. Tem muita teoria, tem muita jurisprudência, né? Então, não é simples aí para você atingir uma boa pontuação. Essa galera que passa aí, com certeza já está estudando há um tempinho bom, né? Ninguém passa para delegado aí da noite para o dia. Que, ah, comecei a estudar aí, é, fazer, falar igual aquele vídeo de Fernando Mesquita, né? Um vídeo polêmico aí que ele falou. Passei na PRF em 58 dias, né? Para delegado não é assim não. Em 58 dias abri uma pochila ali e consegui passar, né? Leva tempo, infelizmente é assim, né? E eu estou disposto a pagar esse preço, né? Que é o preço do tempo. Tenho meus objetivos. Ah, Luciano, seu objetivo aí é ser delegado? Não. Meu objetivo é passar em um concurso público aí que me remunere bem, né? Pode ser delegado ou possa ser outro. É por isso que eu estudo para carreira jurídica, né? Só que é com ênfase em delegado. Mas eu posso fazer outros aí da carreira jurídica sem problema. Tá certo? Então, vai um desabafo aqui, né? Vai um pouco da minha experiência aí para vocês, né? Ah, Luciano, mas eu estudo aqui para PM, né? Para soldado da PM, para investigador aí da Polícia Civil, para escrivão da Polícia Civil. Mas a experiência é a mesma, né? Revise. Revise o conteúdo que o seu desempenho será melhor. Tenha certeza disso, né? Revisou uma vez? Revise novamente. Vai revisando, fica gravado, meu irmão, na sua mente. Outra coisa que eu já ia me esquecendo é leia a lei seca. O que é a lei seca, Luciano? Você pega aí um vadimeco, né? Ou baixe um aplicativo no seu celular aí do Código Penal, da Constituição Federal. Se você está estudando para carreira policial, né? Você tem que ler Constituição e Código Penal, né? Ler a Constituição do jeito que está lá, o Código Penal do jeito que está lá. Isso é você fazer a leitura de lei seca. Isso também ajuda muito, né? E me faltou. Eu vou colocar isso mais ativo agora nos meus estudos, né? Tanto a revisão quanto a leitura aí da lei seca, né? E tentar resolver questões aí. Eu baixei um aplicativo aí bastante interessante de resolução de questões. Depois eu posso fazer um vídeo aí falando o que aplicativo é esse, como é que é, tal. É bastante interessante. Então fica aqui o meu desabafo, né? Minha experiência e um pouco da minha experiência para vocês. Clique no gostei, se inscreva no canal. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos19. Forte abraço aí e tamo junto.